Música 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 E o cara está comendo um gosto com caninho de bebê. Estranho da mancha. Fala a terra do chão. Vai ficar a luz. Vai rolar. Tava a gente para a planta. 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 Abra a planta. Abra a gente para a planta. Tava 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 a gente para a planta. Não vai na conversa, eu estou com a carreira dele, a gente está conversando com a gente. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira, eu estou com a carreira, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira, eu estou com a carreira, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Não vai na conversa, eu estou com a carreira. Olha só, menos de um minuto para terminar, menos de um minuto para ver, o calor está chegando. E aí, a galera vibra. Na sonorização, é o gauchinho. A galera falando como que está bonito o César. Tente para que é bonito o César. Tem que segurar, tem que segurar a nave aqui na luta. Olha só, está a voz desligada pelo César. Vai pegar o meu dia, vem do meu dia. Vai pegar o meu dia, vem do meu dia. Vai pegar o meu dia, vem do meu dia. Vem do meu dia. Vem do meu dia. Correndo como um boy, o meu dia está morrendo. Essa bonita do César na pista é o pega do primeiro com o segundo. Vem do meu dia. Segura pela mão. Se o avanço vai montar pra lá, vai pesquisar pra lá, vai pesquisar pra lá! É que o avanço vai entrar pra lá, é que é a boa festa! É que eu vejo ali, vai no ar avanço, é que é feito isso aí, pra você sentir eles caras, vai libertar tudo o que é isso aí! E agora ele escartei o balbón, vai lá atrestei o balbón, vai, pegando o balbón a gente vai abrir! Vamos lá. Obrigado por assistir.